Rapaziada, eu ia pra academia, mas eu vou jogar mais aqui. Aproveitar que os iodistas tão aí, e continuar amassando uns gringos. Vou passar um ad aí, já vai aí, mano. Já relaxa que a fila vai demorar. Pim pegou o GM no Naim em menos de um mês e no BR-GM em um ano, assim provando que o server-BR é melhor que o server-Nap. É, pô, é, o server-BR é difícil pra caralho. Sem querer zoar, falando sério mesmo, esse capa aí de mestre parece muito com o The Bronze. Esse aqui é o de GM, mas eu concordo, o de mestre é feio mesmo. E rapaziada, se liga só. Vou mostrar aqui pra rapaziada. Essa conta aqui, ó, já tá top 1 chaco do mundo, né? Só assim, só com o brasileiro jogando no Na pro top 1 chaco C do Na, né? Sem querer farpar, mas já farpando. Aí aqui, ó, ó, PGG. Eu peguei essa conta aqui no Prato ou no Bronze, eu não lembro. Eu cheguei aqui dia 28 de novembro. Vou mostrar aqui, dar uma palinha aqui do gráfico de elo. Ó, dia 28 tava a Prata. Dia 4 de dezembro já tava mestre. Aí eu passei uns 7 dias trolando aqui, né? Como vocês podem ver, tava trolando, né? Conhecendo. Aí do dia 4 ao dia 11 tava, porra, só 200 pontos. E do dia 11 ao dia 15 a gente já rushou uns 500 pontos. Começamos a amassar. Trazendo aqui as estatísticas aqui de chaco. Segundo o PGG, somos o segundo melhor chaco do mundo. Perdendo apenas para esse cara D2 aqui. Porque, pelo visto, ele tem mais jogo do que eu, né? Que eu acho que é esse o cálculo desse site meme. O que está tão sério? Pô, aqui como vocês podem ver, o Mastering startou no blue e vai perder o game. Na real, não sei onde esse doente startou. Minha Fiora tá jogando igual um animal. Aquele ali é o ADC dos caras dando TP. Mano, o cara deu TP na lane. Idiotei. Mano, quem que era os challengers do meu time mesmo? É a Irelic, mas... O cara tá sem flash? Não, tá jogando tão safe. Não! Morremos geral. Ah, cara. Perdemos! Mano, Mastering tá 4 barra 0. O AD carry dos caras tá dando TP no top. Sei lá, velho. Cara, se a Yumi morre ali naquela hora, mano. Ele ia ser do Dream. Os caras não deram outro ataque, né? Não é uma pena. Cara, acho que eu vou jogar com a Irelia ali e rezar, velho. Tem muito o que fazer, além de rezar. Mano, o foda é que Fiora bate em Orne. O ADC dos caras dá TP no bot. E tem uma Yumi e o Master F dado. Cara, eu não vejo incondition esse game. Eu vejo um late game dos caras muito mais forte. E eu vejo dedos no outro time. Não consigo ter a mesma impressão que o meu time tem dedos. Agora a Irelia tá amassando, hein? O Yumi não tem bota. Matematicamente, eu ganho essa corrida. Mano, pior que se eu hit a Yumi ali, eu acho que eu matava. Mata o cara, velho. Ah, vai tomar no cu, porra. Vai se fuder. Esses caras são muito inúteis, velho. O que esse cara tá fazendo, mano? Xablau. Não! Pô, ele deu dois quê? Ah, tá, pô. É igual. Ah, vai tomar no cu, cara. O buraco morreu. Master F dado, homem Yumi. Globo, a gente se liga em você. Meu maluco, galera. Esse game foi Jungle Gap. Vote yes, por favor. Launch, watch, review. Ah, fala que é Master Yumi. O que você faz com Master Yumi? Não faz nada. O cara não tá nem pegando o Drake porque sabe que vai ganhar de qualquer jeito. Foda-se. Shit down na Katarina. Não creio nisso. Será que tem game? Cara, acho que a melhor forma de ganhar é ficar matando a Fiora na site. Eu e a Irelia. Só que eles fumam o Baron. Foda-se. 1K. 1K. Na mão de quem sabe o que faz. Are you there? O cara vai me responder. Meu Deus. Tu não vai morrer pra essa Katarina não, né? Tô com o Baron pra mim, seu filho da Pum. Merece da FF. É, chat, a gente tenta tudo que dá, mas às vezes tem jogo que não dá, né? Às vezes não é pra dar. Mas a gente tenta fazer dar. Se der, deu. Se não der, aí não vai dar, né? Perdi a Katarina. É, desse jeito não vai dar mesmo. Mano, tô me dando no quê? Mano. Acorda, cara. No way. You are boosted. GG. Bandeira branca. Me renda. Pimp rumo top 1 na ano que vem top 1 BR. Em 2023 top 1 Kriptonio. Vamos dominar o mundo com o biridismo. Aguenta, Pimp. O dono da Senai tá olhando a tua live. Então, se ele for esperto, ele já vai mandar o contrato no meu e-mail, já. Vamos ver. Ver se ele nasceu pros negócios mesmo. Cara, pior que tipo... Ah, não dá. Meu Deus. Oh, yeah! Porra. Que tesão, velho. Jogo de alto nível aqui no NA, hein, velho. Puta merda. Beleza, chat. O único lado negativo é que eu não doi cara no Master Yi. Aí no Kartus eu doi, foda-se. Ah, é mais de um ninho. Animal. Cara, como que ele me viu? Mano, o EZ tá afidado. Se o Master Yi morrer, tem jogo. Se ele viver, não tem. Espero que ele morra, né? Mano, a Fiona tá muito forte, cara. Meu Deus. Tem uma Fiona em meu Yumi. Oh, mas com a Yumi ali, o item dela não funciona, né? O martelinho ali, do Satanás. Tá bom. Não, 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 não. O cara botou um GPS no meu cu, é isso? Dá recal. A, B. Dá recal. Dá recal. Seu animal. Ah, não dá, véi. Cinco bonecos de... Pô, Fiora, Katarina, Kartus, Yumi, Master Yi. Algum ia carregar. Isso é boneco de Monochampion. A Erela jogou bem. A Erela jogou bem. Agora, essa é a minha bot lane. Bom, joguei, joguei, joguei. E tô com 48 pontos. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma